A justiça de governador Valadares determinou a prisão de uma mulher de 58 anos suspeita de cometer crimes de estelionato. O mandado foi cumprido pela Polícia Civil por meio da FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Apareceu ali, foi um carro da Polícia Federal, vocês viram? A ação aconteceu no bairro São Pedro. Segundo o boletim de ocorrência, a investigada tentou cometer suicídio dentro da delegacia, alegando que já estaria cansada de ser presa. Ó, ah, eu vi um carro da Polícia Federal, é. É, o homem de 36 anos foi conduzido. O delegado Rodrigo Nalon, ele esclarece o assunto, ele vai falar pra gente aqui. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, governador Valadares, efetuou o cumprimento. O mandado de prisão, expedito pelo juiz aqui da comarca de governador Valadares, sem favor de uma mulher de 58 anos, e aí possui diversas passagens pelo crime de estelionato. A prisão dela ocorreu aí no bairro São Pedro. E na parte da tarde, a Força Integrada novamente voltou a atuar e cumpriu aí o outro mandado de prisão, desfavor de um indivíduo de 36 anos, indivíduo desse de alta pericolosidade. Nisso, inclusive, ele demonstrou resistência à prisão, indivíduo que tem passagens aí pelos crimes de roubo, ameaça, desobediência, furto qualificado. Mas, mais uma vez, a FICO demonstrando aí que está presente, o Estado está se fazendo presente e efetuando aí a captura de foragidos.